oi gente a gente já tá aqui já almoçamos agora a gente vai digerir fazendo uma caminhada aqui na natureza né pegar um solzinho quente a mãe tá aqui ó deixa eu mostrar aqui pra vocês o caminhozinho lindo né tá tudo florindo ó que maravilha caminhada até nós estamos felizes com a temperatura que tá esquentando muito muito que é mas chama aspargo selvagem que aquele que a gente encontra diretamente nos matos aquele que a gente costuma comprar é bem mais grosso do que esse mas orégano tem ó tá aqui toma vai juntando aí aqui o paulo tá dizendo que aqui nesse seguindo essa trilha aqui tem o terreno que era do pai da nona era do pai da nona do pai da bisnona dele então quer dizer tataranono né tataravô aqui tem o terreno do tataravô dele a gente tá caminhando e vamos ver uma caminhadinha dessa é muito boa depois do almoço olha aqui a paisagem a pessoa planta e vende aí olha essa árvore faz uma foto que lindo esse é o batino de precesano onde tá batino muito grande guardada água que desce lá de cima que produz energia falta procurando aspargo aspargo selvagem olha a dica é como nós lá no nordeste quantas vezes eu não fui quantas vezes eu não fui atrás de murici caju aí aqui eles vão atrás de aspargo cereja tanta coisa só muda o país mas tem mais ou menos as mesmas culturas mamãe eu guardo um bolaná aqui oh tão lindo esse minguinho sim eu nunca vim aqui nessa zona pra ver daqui olha aqui a vista a gente tá aqui nessa zona que quase a gente não vem quer dizer eu nunca vim lá em cima vocês estão vendo as ruínas do castelo o passeio desse domingo por enquanto a gente está aqui na montanha procurando aspargos vamos lá deixa eu ver tem esse aqui é grande é sim aquele que você viu pois é é olha aí grande e grande eu achei parecido aqui embaixo tá cheio tá cheio cadê Paulo mostra aqui quanta gente já pegou eu achei parecido olha aí menino claro é aspargo selvagem pega só a parte de mais de cima porque é mais mórbido ah isso já tinha parecido olha gente antes quando a gente tava lá em cima é ali ó cadê meu dedo ali ó lá naquela montanha onde tem aqueles canos verdes lá né o o e a e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma